Olá, eu sou o Thiago, esse é o Universo da Psicologia, e hoje a gente vai para a última categoria dessa sessão de perguntas e respostas, que é de questões amplas. As categorias não são tão restritas assim, eu organizei mais ou menos, então tem perguntas diversas, e isso aqui, como eu já disse em outros vídeos, é mais uma associação livre, coloquei os tópicos para eu falar o que vier à mente, não é algo roteirizado, então talvez você sinta falta de alguma coisa, não é aprofundado, você pode sentir falta também, é algo mais superficial para dar respostas pontuais, mas a gente pode continuar a conversa, e eu acho legal que a gente continue, se você comentar aí dúvidas que você tem a respeito, opiniões, e a gente pode continuar a fazer outros vídeos sobre certos assuntos específicos e aprofundar em alguns assuntos. A gente tem a primeira questão aqui, que é qual que é a definição de mente? Tem várias definições, é algo um pouco complicado de definir univocamente, uma coisa que todo mundo concorde, mas uma definição simples que eu gosto, pelo menos para começar, é que a mente é uma atividade emergente do cérebro. Ela inclui processos cognitivos, atenção, percepção, pensamento, julgamento, raciocínio, são processos que são produtos do cérebro. Eu gosto dessa definição também, porque ela tira um pouco a ideia do dualismo, que eu comentei também em outros vídeos aí da série, que é imaginar a mente como uma entidade imaterial, que fica lá não sei aonde, que o corpo tem uma comunicação com ela, na verdade, essa comunicação é muito forte, a mente é parte do corpo. A mente é o que o cérebro faz. E aí tem várias questões dentro disso, tem gente que fala que a mente é formada por módulos, como o cérebro também é formado por partes, que cada um faz uma coisa. É uma discussão que não cabe aqui, porque é uma definição rápida, mas tem outras definições, você pode buscar aí também. E estudar isso é muito interessante, só que é uma discussão muito presente hoje em dia. Então, neurociência cognitiva, psicologia cognitiva, filosofia da mente, muita discussão sobre a mente, sobre como ela funciona, sobre o que é. É muito legal. No futuro eu pretendo falar mais disso aqui, depende também do interesse de vocês, né? Não sei se vocês querem saber, talvez seja um assunto um pouco, não sei, mais abstrato, mais difícil. Mas comenta aí que a gente vê o que a gente faz. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.